Oi, oi, oi. Vocês estão despejados todos. Gente, vocês não sabem a cena que eu acabei de assistir. E a gente esperando aqui, né, Bel? Mas quando eu contar, vocês vão ver que valeu a pena. Então conta. A Luciana e o Miguel. O que você vai inventar aí, Bel? Como inventar? Eu vi, eu ouvi. Ela jogou o buquê de flores na cara dele. Que buquê? O Miguel apareceu lá em casa, levando o buquê de flores pelo aniversário e pedindo desculpas pelo que aconteceu. Hum, você é fino. Ah, mas, Bel, para de fazer mistério. O que aconteceu? O que ninguém aqui tá sabendo? Sabe por que a Lu e o Jorge acabaram? Fala, Paixão. Isso interessa diretamente a você, hein? Ah, me tira essa história, Isabel. Não quero confusão, tá? Ih, não tem confusão, não, gente. Alguém já disse que homem é que nem táxi. Se passa livre, você faz sinal e, ó, pega. Tá, mas a gente já sabe que foi por causa do Miguel. Ciúmes do Miguel. Ela não mesmo contou. Ah, ciúmes do Miguel sempre rolou. Ah, é? E qual foi a razão dos ciúmes? Ok? Isso ela não contou. Não contou e nem tem que contar, né, Bel? É assunto dela, particular. Ah, não tô falando com você, Mia? Então, escutem a última que eu ouvi. Jorge pegou os dois na cama, pelados. Ai, não acredito. Como assim, gente? Gente, isso não é verdade. Gente, não tá jantando aí, hein, Bel? Você tava lá por acaso, percebe? Os dois, na cama, pelados. Sim, senhora? Chega, chega, não quero ouvir mais nada. Você não tem o direito de ficar falando essas coisas, Bel. Às vezes me dá até vergonha. Vergonha de ser sua irmã. Você não é minha irmã. Esqueceu? Você tem toda a razão, Bel. Você tem toda a razão. Eu não sou senhora. Eu só sou irmã da Lua. Só dela. Não sua. Você pegou muito pesado, Bel. Ah, qual é? Que frescura é essa? Todo mundo sabe que aquele namoro nunca teve futuro. Nunca teve. Gustavo, a gente não vai ficar até o fim, não, né, mamãe? Eu tô morrendo. Eu tô morrendo de sono. Você sabe quem é aquela lá? Tereza Saldanha. Ex-modelo, famosa. E a mãe da Luciana. Deixa eu até lá cumprimentar. Ah! Posso te cumprimentar, Tereza? Claro. Tudo bem? Tudo. Tudo. Tava aqui olhando você com aquelas franinhas e me perguntando se você não viria me dar um beijo. Imagina, eu só não queria interromper vocês. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Tá. Senta aqui, senta aqui. Com licença. Por muito tempo que eu não te vejo aqui, hein? Eu e o Marcos, nós vimos muito ver nossos cavalos correrem, mas, te confesso, nunca gostei muito disso. Ah, eu gosto de vez em quando. De vez em quando eu gosto até de injeção. Olha, eu me divirto aqui, viu? Sempre gente bonita, né? É, isso é verdade. Falar em gente bonita, como é que foi o aniversário da Lu? Sabe que foi ótimo? Luciana, as irmãs, as amigas. Eu tava lá porque era a dona da casa, mas fiquei no meu canto. E elas se divertiram. Ela deve ter recebido as flores que eu mandei. Claro que recebeu, amor. Obrigada. Luciana, eu adorei te encontrar. Também. Até já. É. Agora eu volto pro lado das minhas frangueiras, Leite. Até já. Até já. Até já.